Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui, ó, deitada aqui no chão, encostada aqui no sofá, com uma almofada no chão. Acabei de coar um café ali, já vou lá tampar a garrafa. Estava aqui deitada, numa ligação, conversando com a tia. E esperando o Divaldo chegar para a gente poder ir lá para a casa da mãe, né? Mexer na reforma do nosso quarto, é reforma, misturado com obra, né, gente? Se você caiu de paraquedas e está chegando nesse vídeo aqui agora, nesse canal, e ainda não conhece a gente, vou me apresentar aqui para vocês, gente. Eu sou a Tiziane, tenho duas filhas, sou casada 13 anos. E depois de 13 anos de casada, gente, vou voltar para a casa da minha mãe, por motivos de saúde, né, que ela está precisando da nossa ajuda. Vamos ficar lá com ela. E, em nome de Jesus, um dia esse problema de saúde dela, que é problema de visão, né, possa se resolver. Aí a gente vê o que Deus prepara para nós, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele jamais faz as coisas erradas, né? Se ele quer que a gente vá para lá, a gente está indo, e eu creio que grandes coisas ele tem para a nossa vida. Tem vários vídeos aí, sabe? Vídeos mostrando que eu comprei as coisas, e desde o início da reforma e da obra, que o meu irmão também está construindo um quarto com banheiro lá para ele, e por isso que eu falei para vocês, tem obra no meio de reforma. Então, corra acompanhar todos os vídeos, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão amar, e eu vou ficar muito feliz. Já deixe seu like, se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E para quem não sabe, gente, os meus irmãos são pedreiros, né? O meu pai é pedreiro, meus irmãos são pedreiros, e graças a Deus, com mão de obra, a gente não está tendo que gastar. Até algumas de vocês, né, me deu algumas ideias para quando tudo isso acabar. Eu fazia um vídeo falando o quanto eu economizei fazendo tudo isso, né, porque eu não precisei pagar mão de obra. E algumas outras coisas também, porque os materiais que eu comprei para a reforma e construí o banheiro lá no nosso quarto, várias coisinhas sobrou, aí eu dou para o meu irmão usar lá, sabe, nas coisas dele. Muita coisa ele deu para a gente poder usar, que eu não precisei comprar. Então, assim, depois eu vou tentar colocar tudo na ponta do lápis, como se diz, e falar para vocês o quanto eu economizei em algumas coisas que eu não precisei comprar e também em mão de obra. Então, continue acompanhando aí, que tem muita coisa boa vindo, muita coisa boa virar, em nome de Jesus. E quando tudo isso aí passar, gente, quando eu já tiver me mudado lá, quando eu já tiver com uma nova rotina lá, eu peço do fundo do coração para todos vocês que estão acompanhando esses vídeos, continuem nos acompanhando no nosso dia a dia, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Não acompanhe a gente só agora nessa etapa não, tá? Continue firme e forte com a gente, tá? Que a vida é isso, né, gente? Sempre tem surpresas, sempre tem coisas diferentes. E lá a gente vai ficar muito tempo mexendo lá, né? Eu já comentei em outros vídeos. Lá a gente vai mais de um ano para poder deixar aquela casa do jeito que a gente quer. Então, sempre vai ter uma coisinha ou outra a gente mexendo lá. Vocês quase matam a gente do coração por causa disso. A Maria que gritou. A gente volta ali na padaria, no prêmio dele. Aí elas estavam aqui dentro do carro. O cachorrinho entrou, deram um grito. Peso no susto. Meu Deus do céu. Cheguei a ficar gelada de susto. Ele entrou lá, né, no banco do teu pai? Do lado de boas. Ele é folgadinho, é lindo. Ele é folgadinho. E aí, gente? E aí, gente? Quebrei a ficar gelada de susto. Tchau, tchau. 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 Estamos indo embora, gente Olha só que bonitinho que ficou aqui É que agora de noite não dá pra ver muito, né? Mas ficou bem certinho, né, já? Bem bonitinho aí Edvaldo pôs uns negócios aqui, ó, pra ninguém mexer E vamos embora Bom dia, meus amores Bom dia, boa tarde ou boa noite Por horário que você estiver vendo esse vídeo Tô aqui, ó, tomando um leite com café Agora são oito e pouco da manhã Agora são oito e cinquenta e dois Quase nove horas já E eu tô pensando, gente Antes do Edvaldo chegar, do serviço E a gente tem que ir lá em cima comprar as coisas Depois vamos lá na mãe também, né? Que hoje os meus irmãos estão trabalhando lá O sábado, o dia todo Não foram trabalhar em outro lugar E eles estão lá fazendo aqueles acabamentos Que eu mostrei ontem à noite pra vocês, né? Porque o contrapiso vocês viram que ficou pronto Daí eles vão rebocar aquele restante da parede Que teve que tirar Vão requadrar certinho a janela Colocar umas caixinhas, uns negocinhos que tem que pôr lá Naqueles encanamentos E naquelas coisas de instalação de energia do banheiro, né? Se tudo der certo Vão instalar lá Mas é outra pessoa Vai instalar lá hoje a eletricidade, né? As coisas lá E... É isso, né? Vai só terminar essas coisinhas lá Daí, talvez hoje Eles já começam a colocar a cerâmica, né? O piso lá no banheiro E depois eu vou descer lá embaixo E vou mostrar tudo pra vocês Ai, tô torcendo que hoje Começar a colocar só um pouquinho, né? Pra ver como vai ficar Eu sei que não dá pra terminar tudo o banheiro E nem pode também, né? Porque acho que vão rebocar a parede lá Nem sei se daí pode pôr o piso logo em seguida Mas amanhã no domingo é certeza Então vou gravar tudo pra vocês, gente Muito obrigada a todos vocês Que estão fazendo parte desse sonho, tá bom? Porque assim, gente, ó Eu queria ir lá cuidar da minha mãe Ajudar ela Mas eu tinha um sonho De poder arrumar o quarto pra gente Ir arrumando a casa E a gente não tinha condição nenhuma pra isso, né? Mas do nada, assim, tudo começou a virar Tudo começou a mudar E mesmo sem a gente achar Que não tinha condição Deu certo A gente comprou Quem tá acompanhando tudo Desde o início tá vendo, né? Como Deus tá cooperando Pra tudo dar certo Não somente esses vídeos Que tem obra Mas os vlogs do dia a dia também, né? Porque sempre eu tô contando pra vocês Então Deus é maravilhoso, gente Então, assim Eu creio que já deu tudo certo Logo, logo Tá tudo bem terminadinho já Eu quero muito Que tudo termine Agora nessa semana Que tá entrando, né? Porque na outra semana Eu tô querendo mudar Então É, no sábado que vem Hoje é sábado No outro sábado Acho que eu tô querendo mudar Gente Depois eu vou conferir certinho Mas eu acho que é isso Aí Antes do Diolto chegar agora Eu tô pensando em dar uma olhada Lá na sala Fazer um desentule na sala também Jogar tudo aquilo que eu não quero E ir no quartinho ali Meu Deus Um carro rodando com tudo ali Freando Aí tô pensando também Fazer a mesma coisa ali No quartinho da bagunça Vamos dizer, né? Que é um quarto da bagunça Quarto que guarda coisa Quarto que alguém dorme Quando tá aqui Eu vou tomar meu café aqui Vou decidir Aí se eu for fazer Eu mostro pra vocês Tudo que eu vou jogar fora Dali também E ontem lá Na obra, né? Lá na reforma Eu nem conversei muito com vocês Fui mais gravando Takezinho assim mesmo E colocando Porque pensa na correria Mexer com concreto, né gente? É correria Daí eu e o Divaldo Foi fazendo concreto E a gente levava Até lá no quarto Pra eles Primeiro eles tiveram Que tirar nível de tudo, né? Bater uns toquinhos lá Nossa, dá muito trabalho Até chegar, né gente? No concreto Meu Deus do céu Daí o Divaldo vinha Com o carrinho lá de baixo Subia até a metade da madeira E eu pegava Tinha que puxar o resto Do carrinho pra cima E, sabe? Ajudando nas coisas lá Então tava muita, muita correria Não tava conseguindo gravar Muito pra vocês Mas fui gravando, né? Um pedacinho de tudo Aí ficou bem legal Oi amor Acordou, gente? É bom que ela acorda Que ela ajuda a mãe Ver os brinquedos dela Mas tudo que não presta Tem que jogar Porque tem tanto pedacinho Tanto caquinho Tanta coisinha ali Desnecessária Que vocês não tem nem noção Que ela vê um pedacinho De plástico assim Quebrado É um brinquedo dela Né, Dona Maria? Quer ler isso com café, Lindinha? Hum? Hum? Quer? Tá? Beber o resto da minha mãe Sabe do que que eu lembro Do gosto do leite com café? Gente, eu lembro De quando eu ganhei neném Quando eu ganhei a Ana Quando eu ganhei a Maria Porque como é cesárea, né? A gente ficava mais sentada Lá no início As pessoas levando as coisas Na mão da gente E sempre Na minha dieta Nas duas dietas O Divaldo e a mãe Sempre ficava me dando Leite com café E pão francês Se eu comer Pão francês E tomar leite com café Eu lembro certinho Dessas épocas Tão bom, né? Dá uma lembrança tão boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Tudo coisa que a gente não quer E aquele caminhão lá Também a gente não vai querer não A Maria vai brincar com ele só enquanto estiver aqui Porque ela fala que quer as coisas, fala que é dela E nunca rela a mão Só rela a mão quando a gente fala que vai jogar fome Aqui em casa tem a mão, né? Aqui em casa tem três bíblias O vídeo anterior, né? O vídeo anterior que foi o desentulho ali na cozinha Coisa de desentulho, né? E também depois nós vai lá na minha mãe, né? Eu já comentei com o desentulho ali na segunda-feira, né? Eu já comentei com o desentulho ali na segunda-feira, né? O banheiro com o meu irmão, o Ronaldo comprou pra mim, tadinho Ele falou assim Olha lá uma foto que eu te mandei Deu, olhei e falei Meu Deus, que lindo! Me apaixonei dele É teu, já comprei pra você Ai, gente, tadinho Tô falando pra vocês, olha Ai, meu Deus do céu Deus me deu, assim, os melhores irmãos do mundo Hoje é aniversário do meu irmão Hélio Tadinho, do meu irmão mais velho E tá lá trabalhando, gente É todo vapor Um beijo, meu amor Não sei se ele vai assistir esse vídeo Mas eu te amo, assim, ó Do fundo do meu coração, né? Vocês sabem Vocês são a mesma coisa de filhos pra mim Então, gente, já são 11 e pouquinho, ó Aquilo ali é uma caixa que eu tava vendo Uns negócios de gorda A roupa tá até aberta Eu vou guardar lá dentro de novo Mas eu dei uma ajeitada em toda a casa Varri o chão, ó Tapete embolado já Faz parte, né? Mas, ó Varri tudo Tirei pózinho de algumas coisas Joguei o que era pra jogar fora Essa aqui é roupa que eu peguei de lá de fora Que a ano vai dobrar Então, assim Ela tá lá ajeitando o quarto delas E é isso, gente, ó Ali é uma tábua do idiota E uns parafusos que tá ali Pra depois ele guardar em outro lugar Tá tudo ajeitadinho, assim Tem uma coisa ou outra fora do lugar Mas o principal a gente já fez Eu varri tudo lá fora, ó Tem uma loucinha ali Já vou fazer alguma coisa pra mim Pra as meninas comer O Edvaldo, talvez Acho que ia ter churrasco Lá na fábrica dele hoje Então, eu não sei se Ele vai ficar lá Num churrasco ou não Não sei se teve ou não Não é que se tiver ele vai comer E, ó Varri tudo aqui Lá na frente Que tava precisando Que tava tanto vendo Tanto vendo Parecia um furacão aqui E as coisas, ó Ficou aí Tem mais roupa aqui pra recolher ainda Pra pular dentro E as coisas Ficou tudo aí, ó Coisas que eu tirei ontem Coisas que eu tirei hoje Algumas coisas já foi Como eu falei, né Então, depois a gente Arruma um saco grandão Alguma coisa Que o Edvaldo vai trazer Lá da fábrica Que é esse branco A gente coloca tudo dentro, né Que aquele saco lá não rasga Daí é mais fácil Então, é isso, gente Meu Deus, tô incomodada Com a minha sobrancelha Mas não sobrou nem tempo Pra fazer a sobrancelha E nem tempo de dinheiro mesmo também Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui, então Tá bom? Espero muito Vocês tenham gostado A gente ter acompanhado A gente um pouquinho Ontem, um pouquinho hoje Depois que o Edvaldo chegar Como eu falei A gente vai descer lado E eu atualizo vocês De tudo como tá a obra, tá bom? E continue nos acompanhando Muito obrigada Pela companhia de sempre Deixe seu like Se inscreva, você Que ainda não é inscrito E compartilhe Com os amigos e com a família Super beijo Que Deus abençoe Grandemente sua vida Sua família Livre vocês de todo No meu nome de Jesus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim